E aí E aí E aí E aí E aí E aí É que tá bom aí E aí E aí E aí Puxa Beleza Bora Pô Tamo caindo bem mano Se o cara que cai igual uma pedra ali Não sei como ele faz isso né Mas tamo caindo bem Ah Nossa A arma realizou Pula Pula A morrer Saudades dos zombies É mano Vamos dizer da hora Ó Tem aquela de carro aqui embaixo Mano Tô vindo a escuta Tô vindo Tô vindo Mano Achei que não mais play aqui Achei que uns helicópteros aí em cima de vocês Vou puxar aqui Vou puxar aqui Vou puxar aqui Vou puxar aqui Travar lá ali eu acho Tô vindo a escuta Tô vindo a escuta Tô vindo a escuta Vindo a escuta Vai ser Tô querido a escuta um helicóptero aí em cima de vocês Vamos cagar esse helicóptero e a gente pegar ainda. Se tiver a gente anda com o topo errado. Ah! Meu! Cagou esse cara velho! Ele cagou demais! Vem, tem comigo aqui! Tem hackeado. Vamos lá, vamos lá buscar um amigo lá. Atira aí filhão! Beleza, fica atirando aí. Vou salvar o Jeff lá. Tá muito longe, tá sozinho. Vai ficar salvo a play aqui? Tem. Acho que é onde eu tô. Tá bom a bala. Ah, vai ficar eu. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Ele tá sem medo. Tô ouvindo não, amor. Pronto, segunda. Vem mais em cima aqui. Vou salvar ele. Pertar dentro da casa, filho. Pertar dentro da casa. Pertar. Uhum. Pertar dentro da casa! Pertar dentro da casa! Pertar dentro da casa! Pertar dentro da casa! Na rua, na rua. Tá! Aqui, ó! Tchau. Fô aí. Tem quatro vindo. A FR tá boa no BR? SKS? Para não, para não... Eu não tenho esclarecimento. Para não melhorar melhoria 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 melhoria. No 1.86. bora voltou um caralhinho de paraquedas estão trocando tiro aqui o que eu tiro nas costas A gente tá matando o boss, eu acho. Matando o boss da fazenda, eu acho. Com o carro. É, a casa de pistola voltou agora. Derrubando ali os bots. Pistola. A fazenda, a fazenda mesmo. Põe aí, eu. Vamos lá. Não, vou de no-boss, vou de, 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 vai, 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 sobe então. Acaba de no-boss, esqueci. A gente tá aqui. Algum canto. Na frente. Aí, eu. Ali, eu. Ah, vai. Aí, eu, eu, eu. Acabou. Derrubei um aqui. E aí tem um aviso, tem um aviso Helicóptero, tiro no aviso Não se vai nada aí pra ficar na moral Que eu vou jogar aqui Eu vou jogar o aviso Fique o atento e pegue o atento de retornar Vem na casa, eu vou ruxar, tá galera? Vem na casa Eu tô aqui também Vou jogar a granada Só fumei Não pegou? Tem na frente Atendidos, eu estou aqui a escada o 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 Tá não, mano! Quase que deu ruim pra mim! Quase que deu ruim pra mim. Vos inimigos estão aqui. A direcção de luz chegará em 1 minuto. Há uma zona de descanso. A caixa de descanso. A caixa de descanso. A caixa de descanso. Um descanso. Os vozes estão vindo. Voltei, deu pra ela. Beleza, beleza. Tem um cara aqui na minha frente. Meu controle tá voltando. Tô chegando aí. Entrou na caixa? Entrou. A caixa direto não, tá? Mas tem mais. Aqui. Obrigado. Entrou. Entrou na caixa direto. Meu amigo. Opa! Quem jogou esse rastreador aqui? Você não. Dentro da... Dentro da... Dentro da caixinha aqui, ó. Marquei, tá aqui dentro. Tá marcada. Tô rilando aqui. Tá. Roger isso. Pode-o. 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 Eu não posso acertá-lo agora. Então você deve procurar-me. Qual direto? Caiu, é um boot. Ah, tá. Na frente tem. Ah, ele tá carregando. Tá, eu vou de snowboard na frente, der ruim eu dou a volta. Encargui. Gostei. Estou indo para a batalha. nem vai nem vai nem vai nem vai não sobe não sobe não não tá de médico sobe não deixa ele aí tá nem vai nesse cara não mano vai dar ruim boa jefe aí garoto deixa aí deixa ele aí deixa ele aí não sobe não não é possível ele aí o telhado no telhado vai pela varandinha aí o número número 4 varandinha aí número 4 aí essa varandinha desce nesse negócio aí 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 na linha aí você vai conseguir ver ele vai aparecer vai aparecer vai aparecer com certeza aí eu falei que ele parece atira na parede mano tira na parede ao perder ali boa garoto aí mano aprende com m2 velho m2 caos confia que eu passo a cal boa mano tô sem granada e confia na minha cal que me consola informação boa mano tem cal errada não vou cair no drop em é o tempo de eu cair lá pegar o que tem que pegar e lá fora e aí tem um carrinho ali já ó vai descer vai descer tá pegou esse cara ainda o graça me curando aqui eu acho que eu vou cair e aí 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 e aí como é como é eu vou entrar sem e aí e aí e aí e aí e aí Por quê? Por quê? Ok A Airdrop está chegando. Oh, na minha frente, na cada, não é possível, velho. Reloading. Tem báras nele, bára nele. Tá lá na direita, em cima de você Araúi. A party aí. Trap, mano. Mano, não vai, Tá na casa escondido Pode... Deixa ele aí, Deixa ele aí. Deixa ele aí. Vamos matar ele no machado, beleza? Deixa ele descer, deixa ele descer. Só tem ele, 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 ele vai ter que descer, deixa ele vim. Vem pra cá comigo, chega pra cá Jeff, vem cá, vem cá, deixa ele descer. Ele tem que vim pra safe. Deixa ele vim, deixa ele vim. Alguém pega, ó, tá lá na janela parada. Deixa ele atirar, deixa ele atirar. Atira, vai, ó, tá morrendo o machado, agora você é bobo. Atira mesmo, não gasta agora não, segura a bang aí, segura a bang, deixa ele descer, ele vai ter que sair por causa da safe. Vinte segundos. Relaxa, relaxa. Deixa ele pular. Abriu pra cada canto. Ele tá na janela parada, dá pra dar uma bala nele fácil, mas não vai dar não. Vou largar de ser bobo. Tá morrendo o gás ou vou tomar uma machadada? Deixa ele aí. Fica olhando pra ver se vai sair pelo outro canto. Pulou, 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 pulou. Tá, tá bom. Tá correndo, tá correndo, tá correndo, isso. Deixa ele correr. Toma, nós mata assim, ó. Nós mata assim. Zé trepinha, nós mata assim, ó, no machado. Aí, pronto, maravilha. Pronto, ó, Zé trepinha. É. Nós mata assim. Toma. Pra ficar mansinho, né, Nené? Obrigado.